Se todo em baile na quebra, bebe agita As colega aqui da BS, o policia vai te buscar Ela se amarra na festa, no Caribe, se interessa Ainda perdido na família pra adotar Ela vem pra pica de marginal, joga e deixa os clipes sendo mal Como eu já disse a bunda dela, ela faz um jeito fenomenal Mas com ela não dá pra se relacionar Se todo em baile na quebra, bebe agita As colega aqui da BS, o policia vai te buscar Que me vê sair da vida louca Me feita na toa, esse vai ser nosso fim Só que se toque na conversa, minha vida é essa Tu tá desgastando a toa Já que final e me não ramela, cria de rabela Senta mais e cara lá, vou cá Vai, LCC, pode ser o gostoso O doido da blefe da louca, vem joga na poupa Tá nos envolvidão da poupa Vai, LCC, pode ser o que tá desgastando a poupa Tá nos envolvidão da poupa Vai, LCC, pode ser o que tá desgastando a poupa E a noite a laçar, ele quer pra O GPS da endereço da favela Safadinha de mar, não presta Vai, LCC, pode ser o que está desgastando a poupa Não falta engaça, não falta engaça Vai L-C-L, pode ser gostoso Esse é o doutor, teu beck não vai, 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 vai Então eles não te quis, tem quem queira Como foi, quer de perda, se devolvera Que tal deu tempo de compromisso Vem curtir a verdade soltera comigo Quero me mentirar que eu não Mas vale a pena dar mal pra batalhão Pensa pra ele que hoje tudo é bem demais E seria duvidado que tu é capaz, não Você joga o balde, não mete o louco Tu saia de vale, tal olha o troco Tu vai ficar comigo só por uma net É proibido se envolver com sentimentos e tal Uh, 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 uh Desce, 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 desce Senta, 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 vai gravar na gocetinha Censa e fica dividida, traga o bobo puta e vem te avir Galera, eu troco Ei, tudo bem? Como tá? Ei, meus faixa, tá querendo te botar Tu vai sentar Vou segurar teu pescoço, te arrancar um gemido e o dia seguinte Tu me chama de marido Vou segurar teu pescoço, te arrancar um gemido e o dia seguinte Deixa o baril rolar, só com as bravas no meu parceiro é de ter mais Não tem sim Toma penetrado DJ Wesley Gonzaga Toma penetrado DJ Tudo bem, tudo bem Como tá, eu vou só achar, tá querendo te botar Tu vai sentar Tu vai sentar Tu vai sentar Tu vai sentar Vou segurar teu pescoço, te arrancar um gemido e o dia seguinte Tu me chama de marido Vou segurar teu pescoço, te arrancar um gemido e o dia seguinte Tu me chama de marido Olha só que xerequinha linda Bem comportada Toma penetrado DJ Wesley Gonzaga Tudo bem, como tá, eu vou só achar, tá querendo te botar Eu vou segurar teu pescoço, te arrancar um gemido e o dia seguinte Provo, você tá, eu vou segurar teu pescoço, te arrancar um gemido e o dia seguinte Tu vai sentar Tu vai sentar Tu vai sentar Sem sossegar, difícil foi pra tu compreender E nessas fases brigas são normais Meu jeito de maluco é com você As outras coisas não importam mais Tentando, entendo o motivo de você agir assim Vem jogar pra mim, vem jogar pra mim faz isso Pra me maltratar quando desce devagarinho Vem jogar pra mim, vem jogar pra mim Entendo o motivo de você agir assim Vem jogar pra mim, vem jogar pra mim faz isso Pra me maltratar quando desce devagarinho Vem jogar pra mim, vem jogar pra mim Entendo o motivo de você agir assim Vem jogar pra mim, vem jogar pra mim faz isso Pra me maltratar quando desce devagarinho Vem jogar pra mim, vem jogar pra mim Joga a bunda, joga a bunda em mim Toca a bunda, joga a bunda, joga a bunda Quem é o sarana? Vai ver que tá presente Ativinha, deixa eu no bar É o canto, é o canto É o canto É o canto Quando ela fica irritada, de cara fechada E as inimiga, sempre quer vê-la borrada Então joga essa bunda pra desestressar Pra desestressar, pra desestressar Quando joga a raba incomoda Que mina gostosa Ela sabe bem representar Quando joga a raba incomoda Que mina gostosa Ela sabe que pode ser gostosa Porque a potência que ela tem jogando é se botão no chão Eu vou lá forte, olhar pra trás com tesão no seu marido Mulher, mulher Deixa o balho rolando Só pode brava, não pode ser FB Mas não tem chão Eu vou lá forte, olhar pra trás com tesão no seu marido Mulher, mulher É tão linda Quando ela fica irritada, de cara fechada E as inimiga, sempre quer vê-la borrada Não joga essa bunda pra desestressar Pra desestressar, pra desestressar Quando joga a raba incomoda Que mina gostosa Ela sabe bem representar Quando joga a raba incomoda Que mina gostosa Ela sabe bem representar Quem a potência que ela tem jogando é se botão no chão Mulher, mulher Eu vou lá forte, olhar pra trás com tesão no seu marido Mulher, mulher Quem a potência que ela tem jogando é se botão no chão Mulher, mulher Eu vou lá forte, olhar pra trás com tesão no seu marido Mulher, mulher Eu venci bondando no chão Eu venci bondando no chão